O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou o TSE fora do rito para investigar aliados de Jair Bolsonaro no Supremo. A informação é da Folha. Segundo o jornal, Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro no inquérito das fake news durante e depois das eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate da desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Alexandre de Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Bom, pessoal, o bagulho está doido para não falar outra coisa, né? A cogitação do impeachment dele agora está muito quente. O Pacheco não vai poder fugir, porque senão ele vai ser um dos que vai rodar, né? O Pacheco vai ter que tirar a bunda da cadeira e negociar o impeachment do poderoso chefão. Será que vamos ver o poderoso chefão sendo empichado? O sistema revelou... Lembrando que foi o sistema que soltou essa informação, né? Estava guardadinha lá como uma arma, né? Para usar a qualquer momento. E os caras usaram. Acredito eu que o sistema viu que chegou a hora do poderoso chefão sair, né? Eu acho que é isso aí. Vamos ver se teremos um processo de impeachment. Assista esse vídeo até o final que tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Está muito quente. Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e bora para o game. Bom, revelação preocupante. Algo, aliás... Bombástico. Bombástico, mas que nós tínhamos falado já há algum tempo aqui, né, Pioto? De ser utilizado o TSE como um braço de investigação a serviço do ministro Alexandre de Moraes. Essa reportagem saiu agora há pouco na Folha e é assinada, atenção, pelos repórteres o Fábio Serapeão e o Glenn Greenwald. O Glenn também assina essa reportagem. A parte daquele material que derrubou, inclusive, todas as teses da Lava Jato vem justamente de denúncias feitas pelo Glenn lá atrás. em que o ministro Gilmar Mendes, se não me engano, chamou a corte de Curitiba lá, a vara de Curitiba em que era presidida, né, pelo ministro, pelo então juiz Sérgio Moro, de todos os nomes menos depreciativos, claro, menos de justiça. Vai fazer o que agora? Porque é o mesmo repórter que está fazendo isso. É um dos repórteres aqui. Deixa eu só pegar aqui, Paula, na reportagem da Folha tem uma nota importante. Está lá no texto. A Folha, abre aspas, A Folha obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Fecha aspas. Ou seja, alguém entregou esse telefone. Alguém que tinha essas mensagens do próprio telefone entregou para a Folha. Então, não tem hackeamento. Se bem, né, que mensagem hacker para o Supremo, se for contra um lado, eles também consideram como prova legal. Embora o entendimento da corte sempre foi que esse tipo de interceptação seria prova ilegal. O que gerava anulação de um processo. Ou das provas como um todo. Nesse caso especificamente da reportagem aqui que a Folha está trazendo, está dizendo que isso foi tudo fora dos ritos. Nós estamos falando de troca de informações do TSE, determinação de investigação pelo ministro Alexandre de Moraes a seus assessores, e o STF, fora dos ritos processuais. Se foram fora dos ritos processuais, está no lado o processo. No mundo democrático. No mundo que obedece a Constituição. No Brasil, do Estado Democrático de Direito. Do Brasil, do devido processo legal. Que, sim, está se tentando reconstituir. É importante a gente notar isso, porque passamos por um momento de uma, eu espero, breve ditadura no meio de uma democracia. Estabelecida lá no começo dos anos 80. Restabelecida no começo dos anos 80 do século passado. A matéria da Folha é duríssima. Vale só lembrar que ontem o ministro Alexandre de Moraes reclamou de uma declaração dele, chamando de fake news, uma informação publicada por um repórter da Folha de São Paulo, que disse, colocou, inclusive, na conta do ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que era a pior eleição de São Paulo que tinha os piores candidatos da história. O ministro Alexandre disse que era mentira. A Folha reforçou e disse não. A Folha mantém a informação. No dia seguinte, a gente vê agora a Folha de São Paulo trazendo algo muito mais grave. Agora não é opinião. É uma determinação de um ministro do Supremo e também do TSE fora dos ritos. e traz aqui uma série de detalhes que, sim, chamam muito a atenção. Bom, gente, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, apuração em tempo real. A gente vai conversar com o Rodrigo Constantino, exatamente, porque ele foi citado numa troca de mensagens, inclusive um post. Uma publicação do Rodrigo Constantino foi enviada pelo ministro Alexandre de Moraes. Está aí na tela, para quem nos acompanha, o post do Rodrigo dizendo nada do PL, questionando o TSE Bonner. E aí tem a informação ali do ministro no pé. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Está aí o pedido, então, do ministro Alexandre de Moraes nessa troca de mensagens. Consta já está conosco? Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Fazendo uma participação especial, a informação acabou de chegar aqui para a gente, né? Sim, eu estava ao vivo no meu programa, que eu acabo justamente antes da Oeste começar, e estou nesse turbilhão. Estava lendo agora a reportagem da Folha, né? Fui procurado um pouco mais cedo pelo jornalista, responsável, né? Me mandou, mas eu estava ao vivo, não tive tempo de ver. Então, estou chocado, né? Em primeiro lugar, parabéns. A gente tira o chapéu quando vê trabalho jornalístico sendo feito de forma séria e corajosa. Então, parabéns à Folha por publicar essa reportagem, que eles mesmos deixam claro que não foi obtido por forma ilegal, por hacker, nada disso. Foi alguém que teve acesso, realmente, às trocas de conversa. Um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes é criminoso em outros aspectos também, né? Crime doméstico, esse tipo de coisa. Agora, o que é retratado ali mostra, na minha opinião, Paula, dois capangas agindo a serviço de um ilegal, de um criminoso. Porque estava muito claro que eles sabiam que era forçação de barra. Ah, o chefe, quando cisma, cisma mesmo, né? Procura aí, vai procurando o que você acha. Tem que ter alguma coisa, né? Quer dizer, eu fui escolhido como um dos alvos e tem que produzir algum material que dê pretexto para me censurar e me multar. E assim foi feito. E assim foi feito o meu inquérito. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes no Oeste, né? É uma coletânea de tweets. É uma coletânea de tweets como esses aí que vocês mostraram que eu desafio qualquer jurista a me mostrar onde está o crime. Tem um que é a minha opinião, né? Eu estou indo tão longe na especulação subjetiva que eu estou dizendo o que será que Gilmar Mendes está pensando nessa festa? E isso é tratado como o quê? Um golpe? Uma incitação a golpe? Então, está muito claro que houve pesca probatória, perseguição política, né? Uma delas, das postagens, foi depois da eleição. O que um sujeito que está comandando o TSE para garantir a lisura eleitoral vai mandar punir uma postagem depois da eleição? Quer dizer, um negócio sem tênis nem cabeça, sem sentido algum. Olha, nós estamos diante de um escândalo de tal monta que se o Brasil tivesse algum respeito com a imagem de país sério, que não é, o Alexandre de Moraes tinha que ser, bom, tinha que ser preso no final do dia, depois do devido processo legal, de toda a investigação do direito de defesa que ele não deu a vários que ele perseguiu. Mas, no mínimo, no mínimo, ele tem que sair. O Senado tem que agir num momento desses. É muito grave, isso é uma bomba atômica. Todo mundo sabe que aconteceu, mas hoje tem as provas, tem as trocas das conversas. Por muito menos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal agindo como capangas dele e na casa de empresário ficar de emoji em grupo de WhatsApp. Nós temos trocas de assessores diretos confessando crimes, confessando que estavam seguindo ordens ilegais por picuinha, porque cismou. Olha, eu não sou jurista, mas eu desafio novamente os juristas. Onde é que está, assim, se o ministro cismar com uma coisa, não precisa mais da Constituição, da lei, da liberdade de expressão, né, Carmem Lúcia? Não precisa de mais nada. Pode pegar o Constantino, ele não gosta do Constantino. O Constantino fala essas coisas de forma muito direta, ele não gosta. Então, assim como o Maduro faz, ou o Putin, ele vai lá e manda perseguir, destruir um jornalista que não pode se comunicar com o povo e está sob censura prévia no país. Isso é de uma gravidade que se o Senado não agir, o Senado está confortável com o Brasil virando Venezuela. Só pode ser. Bom, deixa eu trazer a informação aqui que a Folha entrou em contato com os ministros, com o ministro Alexandre de Moraes e também com seus auxiliares. Eles foram procurados para se manifestar, mas não quiseram responder aos questionamentos do jornal, por enquanto, essa informação. E algo também que chama a atenção consta o Glenn's o seguinte, começamos hoje a publicar uma série, uma série de matérias produzidas com base em conversas entre assessores mais próximos de Moraes, incluindo áudios, textos e documentos, documentando o que realmente aconteceu dentro do STF e do TSE em alguns de seus atos mais polêmicos. Quer dizer, vem mais coisa por aí. Hoje foi a primeira de uma série de reportagens que serão publicadas pela Folha. E consta, quero te perguntar, sei que está tudo ainda muito fresco, um turbilhão de informações, mas você pretende tomar alguma providência diante desse fato? Sim, meu advogado acabou de me mandar aqui. Já pode falar que vamos fazer uma nova denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos. Mais uma denunciando isso tudo e pedindo suspensão em vistas desse inquérito que até hoje não tivemos acesso na íntegra. Então veja o absurdo da coisa. É óbvio que é o que a gente pode fazer, pressionar, falar, denunciar e ir até a Corte Internacional de Direitos Humanos. Mas repito, tem uma instituição no Brasil pensada e desenhada dessa forma para oferecer o mecanismo de freios e contrapesos a esse tipo de absurdo, de abuso, chamada Senado. E é ali que tem que ter alguma ação agora. Senador Rodrigo Pacheco, o senhor vai entrar para a história como cúmplice disso, como cúmplice. Cada ato desses de perseguição evidente, escancarada e comprovada, o senhor vai ter a sua assinatura, o seu nome ao lado do nome do ministro Alexandre, que não vai entrar bem para a história e não vai acabar bem nem nessa história, nessa vida, porque normalmente pessoas que abusam tanto do poder acabam mal. Então o senhor Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, está sendo conivente, omisso na melhor das hipóteses e cúmplice na mais provável delas. Está na hora de agir. Pois é, Augusto, a reportagem traz aqui que a Folha teve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos, é muita coisa, ou seja, é uma série de reportagens, vem mais coisa por aí. Bem-vinda seja essa série de reportagens baseada em fatos. Sim. O que já se sabe é suficiente para que hoje comece a agir, comece a tomar vergonha ou a recuperar a vergonha, se é que um dia teve, o senador Rodrigo Pacheco e que comecem a falar imediatamente os senadores da oposição. Comece a exigir ontem, ontem. Nesta semana, eu quero releir um trecho do artigo que eu escrevi sobre o comportamento do Alexandre de Moraes e é o que começa a se desenhar agora. Moraes calcula que somados processos, inquéritos e operações policiais semiclandestinas, a vara criminal que montou e comanda lida com mais de dois mil casos. O volume de ilegalidades cometidas pelo super-ministro é muito maior. Antes de chegar ao STF, o ex-promotor de justiça não julgara sequer um furto de laranjas na mais sonolenta das comarcas. Com uma toga nos ombros, passou a mandar as favas, normas constitucionais, códigos legais, princípios vigentes desde o Império Romano, o sistema acusatório brasileiro, o devido processo legal e o direito de ampla defesa fora o resto. Pelas contas de Moraes, portanto, passam dos dois milhares as vítimas de perseguições que ameaçam rebaixar o processo de Franz Kafka à leitura para adolescentes. É isso. O que ele está fazendo que já se viu por isso que foi divulgado? Arruma aí o crime, primeiro eu puno e depois vocês me dão a razão e não a crime a punir. Então, agora, eu repito que disse no comentário anterior, o Alexandre de Moraes já não está no mesmo ritmo, no mesmo compasso do Brasil que pensa e presta. É hora de agir. Não tem condições de continuar no Supremo. Deixou incluir o Caut também, Caut, segundo a reportagem aqui da Folha, o maior volume de mensagens com pedidos do ministro Alexandre de Moraes, todas via WhatsApp, envolveram, então, o juiz instrutor Ayrton Vieira, que é o assessor mais próximo de Alexandre de Moraes no Supremo, e Eduardo Taliaferro, perito criminal que, à época, chefiava o AED, que é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que depois virou o CED, que é o Centro de Combate ao Enfrentamento à Desinformação, que tanto falamos aqui no programa. Então, envolveu esses dois assessores, o juiz instrutor Ayrton Vieira e esse perito criminal que chefiava essa assessoria de combate à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Taliaferro. Pois é, Paula, antes disso, deixa eu só dar um parabéns para a Folha e bem-vindo à Folha ao seleto grupo de jornais que defendem a democracia e o Estado de Direito no Brasil. a Oeste faz parte deles, estamos daqui há alguns anos, vocês decidiram chegar juntos, aliás, não bem-vindos, bem-vindes, como vocês gostam de falar. Mas, dito isso, é que é evidente que Alexandre de Moraes criou no seu gabinete uma estrutura hierárquica onde ele mandava, os outros simplesmente obedeciam às ordens sem sequer questionar e as leis eram secundárias. Se não há crimes, a gente acha. se não há crimes, a gente forja, a gente cria, a gente dá um jeito de perseguir. Por quê? Porque o chefe mandou. Nas melhores tradições do autoritarismo do judiciário de muitos países sud-americanos que não são democracias. Agora, o que é interessante é que a Folha nessa matéria, que eu também estava lendo, estava dando uma olhada em alguns detalhes, fala que obteve essas informações sem haquear telefones, sem entrar em grupos, sem nenhum tipo de ilegalidade. Ou seja, alguém passou essas informações. Alguém passou essas informações, alguém transmitiu essas informações para a Folha de dentro, algum colaborador de Alexandre de Moraes. Evidentemente, está se inclinando a, vamos dizer assim, o grupo de pessoas que criou esta situação inaceitável no Brasil. Tem muita gente que lá dentro... Bom, pessoal, tem a outra parte onde tem as conversas, só que o vídeo já está muito longo e por eu saber que a maioria das pessoas sai ali, é estatístico, está lá no vídeo, lá você consegue ver quando a maioria das pessoas sai entre 6 e 7 minutos. O pessoal não consegue assistir mais do que isso, então, eu vou estar postando a outra parte depois para vocês de manhãzinha, de manhãzinha... dificilmente alguém chega até essa parte do vídeo aqui, né? Dificilmente, é bem poucas pessoas, mas de manhã vai sair a parte B disso tudo aí com as conversas. São 6 gigas. 6 gigas em informação em mensagem. Você imagina se essa primeira já é passiva de impeachment, você imagina 6 gigas em informação. Rapaz! Vai azedar o pudim para o lado do poderoso chefão, será? imagina que o poderoso chefão é empichado. Se ele é empichado hoje, amanhã, ele teria que dar no pé, né? Digamos, ah, empichado hoje ou hoje mesmo, porque com todos os crimes que iriam cair nas costas dele, é a cadeia no outro dia, é do empichamento à prisão. do empichamento à prisão, né? Prisões irregulares, por isso que eu falo que ele é corajoso, né? Muita gente pode falar muita coisa, mas falar que ele não é um cara, uma pessoa de coragem, de falta na direita, não dá para falar, não. O cara tem coragem para fazer tudo o que ele está fazendo. Muitos ali dentro falam, não, vamos, muitos ficando de ladinho. Por quê? Porque muitos imaginam, pô, isso aqui der ruim, cara, isso vai rodar. E eu não quero estar rodado do lado dele, não, não quero estar do lado dele se ele rodar, E se ele rodar, abre precedente para o perder o mané também rodar. Abre, abre com força, né? Aí vai, pode virar um avalanche. Vai acontecer, assim, olha, eu tenho pouca esperança que isso possa acontecer. Bem sincero a vocês, né? Bem sincero, eu tenho pouca, 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 mas é uma esperançazinha mínima, né? O Pacheco, será que o Pacheco vai tirar a bunda e vai empichar, abrir o processo contra esse cidadão que tá aí, né? Não precisa ninguém falar nada, tá aí as provas dos crimes deles. Jornalistas aí falando que é prevaricação, no próximo vídeo vocês vão ver aí tudo que eles falaram, vamos ver, vamos ver, eu tô confiante, tô acreditando que realmente dessa vez o Brasil vai ter uma libertação desse cara. vamos acreditar, né, gente? Vamos ter esperança, vamos acreditar que tudo vai dar certo e que vamos ser livres desses caras que estão ali no nosso vizinho que já lá já enraizou em tudo, né? Lá não falta mais nada, aqui ainda faltam algumas coisas e por esse motivo a gente pode se livrar. Acredito que olharam pra Veneza, né? E viram que a imprensa lá foi pro barro, tudo foi pro barro e se os caras aqui não se mexer, a imprensa aqui não se mover agora é porque elas não precisam do caro, na verdade. Elas precisam hoje do barbudinho, né? A imprensa hoje precisa do barbudinho, gente, não precisa do poderoso chefão e aí o poderoso chefão já começou uma escalada contra a imprensa. Ele começou a escalar contra a imprensa e os caras tão vendo, se o cara que é nosso aliado tá escalando contra nós agora, você imagina quando ele tiver todo o poder que ele quer ter. Pode ser que a imprensa esteja visando ou vendo essa parte aí, né? Vamos torcer pra que eles realmente estejam abrindo o olho que não seja somente com a ela moscada, né? Porque o ela moscada fez a mesma coisa, deve ter havido alguma conversa, algum diálogo, né? Que a gente não sabe e voltou tudo ao normal de novo.